A ONG Anjos Protetores tem hoje mais de 60 animais disponíveis para adoção responsável. A ONG e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente organizam com frequência feiras de adoção, oportunidade em que as pessoas têm para a adoção de um pet. Durante a semana ou a qualquer momento que a pessoa queira, basta entrar na página da ONG Anjos Protetores, no Facebook ou no Instagram, ou também na página da Prefeitura, que também estão todos à disposição, tem fotos, pode chamar um dos voluntários nas redes sociais que a gente vai mandar fotos, enfim, vai atender da melhor maneira possível. Todos os animais são provenientes de resgate ou de situação de abandono, e são sempre encaminhados 90% das vezes pelo sistema de resgate da Prefeitura, o plantão de urgência e emergência. Então, todos já passaram por triagem veterinária, já receberam os tratamentos que precisavam. Grande parte está castrada, às vezes não tem castração devido à idade do animal, mas ele vem acompanhando um termo de castração, que depois ele vai receber a castração. Todos vermifugados, castrados e, na maior parte das vezes, chipados também, conforme a determinação legal. Os animais da feira, além de serem gratuitos, já tem uma história que ajuda a formar os laços com o dono, ele já vem com todo esse apoio da Prefeitura e da rede de ONGs. Então, é uma boa opção para quem está procurando um amigo para a sua vida. Lembre-se que a adoção responsável é muito importante porque, além de retirar das ruas um animal abandonado, permite que estes cães encontrem verdadeiramente um lar para amar e serem amados. Precisamos que você adote. Se não adotar, eles vão ficar muito tristes. Mas se adotar, vão ficar muito felizes. Salve os cães de rua, pessoal!